Hoje ó, mostrando aqui show de humor, aqui no calçadão da Avenida Beira Mata, que aprendi o show de humor humorista, né? Roberto Rizzo. Seu humorista é Roberto Rizzo. Tá certo, seu Sérgio, gostei do senhor, todo respeito, fica à vontade, tá certo? Bruninho, não tenha medo não, tá certo? Isso, o senhor é casado ou é solteiro? É casado, cadê o rapaz? Brasil não tem mais homem nesse país, se esse rapaz for hétero, você é... Eu sou gay, e você que tá aí também é gay, meu amor. Menino, aí meu filho é casado, tem sua mulher, né? Isso, assim, aí, será que a gente só tem mulher mesmo? É pra beijar, né? É pra beijar, né? E namorar, só se for assim. O negócio tá ficando difícil. Vai dar certo, vai dar certo. Olha o show de Belém, né? Representante da do pessoal do Norte. É o atraco agora, é do Flávio. Esse cara é Maitulo. Esse, Maitulo é o pai dos seus filhos. Ei, Maitulo é o do lado. Maitulo é o do lado. Quando eu vi do senhor, como foi e fez? Isso. Vai fazer por já já. Com todo o resto dele. Vai ter eleição ano que vem. O senhor sabe que isso não é pra presidente, né? Que agora... Não, meu irmão. A mãe tá atrás do pai dele. Nós somos no filme. Chimas? É, ela disse, ela disse. E só se eu nasci primeiro e quando você nasceu, eu dei um curto-circuito na hora. Não, é verdade, ela disse. Conta. Nós nascemos juntos. Nós nascemos juntos. Dois, é, irmão. Então quando eu nasci, a mamãe do peito, hoje nasceu você, foi? Ai, morri pra lá, derrota. Vamos encerrar logo esse jogo. O negócio não tá muito bom pra mim, não. Meu Deus, já salva tudo sempre do purgatório. Isso. Me segura, meu filho. Não tenha medo não, quer ver? Olha, gente, seu sede. Seu sede, fica à vontade, tá certo? A verdade é que eu não tenho preconceito, nada. Eu também já fui enviar durante quatro anos. Não tenho vergonha de assumir isso, que é da rua. Agora, deixe isso porque é uma vida sofrida, uma vida dolorida, é viver de viagem. Não é, não? Jamais com essa camiseta sem a roda. Meu filho, venha mais pra cá, por gentileiro. Seu sede, fica à vontade, tá certo? Venha pra cá, seu Bruninho. Níris. Bruno, vamos transformar em duas folhas de jornal pra nós encerrar agora bonito. O pessoal dizia que nós estamos com mentira no meio da rua. Só segura. Vamos transformar em um casal de bom, tá bom, Bruno? Isso. Tenha medo não, tá certo? Lá em Goiânia tem muito viado, tem? Tem, ó? Tem. Mas tá acabando, né, Bruno? Tão vindo pra Fortaleza, tá vindo o pessoal de Belém também. Eu tô brincando, eu sei que você é casada, tá certo? Fica assim mais um pouquinho pra lá, com todo respeito, pra não pegar em mim essas coisas. Eu já tenho uma tendência, aqui na minha família, eu tenho oito irmãos. Quatro irmãos viram riada e as quatro irmãos viram sapatrão. Isso. Só eu que gosto de mulher lá em casa, como amiga. E aí, separando a pombinha do pombão, a rolinha do rolão. Seu Sérgio, escolha a cor da pombinha que vai sair daqui, jornal. A pomba preta, se eu sei. O senhor quer a pomba do negão do WhatsApp, hein? Agora escolha a cor da pombinha fêmea pra formar o casal. Pronto, a pombinha dá paz, né? Diga assim, senhor Sérgio. Sairai-te? Sairai-te. Fale mais grosso, senhor Sérgio. Sairai-te. Tá melhor? Sairai-te, pombinha? Sairai-te, pombinha. E entrarai-te? Entrarai-te. Pombão. 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 Ah, pombão. Pronto, menino é o fim do país. Põe o pézinho direito aí em cima. Ah, eu esqueci de perguntar, o senhor vai votar no Bolsonaro ou vai votar no Lula? Ah, Bolsonaro não. O senhor tem medo de morrer, é? Diz que ele manda matar a viada. Você tem amigo viado? É tudo. Você é mentira. Ah, 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 ah. Não, ah, 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 ah. Já pita um flashback. Deixa só umzinho aqui, senhor, na auto, seu Sérgio. Deixa só um rodadinho, só um restauro, não, senhor Sérgio. Não há ladrinho aqui, chavejo. Ah, 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 ah. Tem gente que desculpa, valeu mal. Ah, é? Tô brincando, meu senhor Sérgio, tô brincando. Diz que Bolsonaro é uma folga que lhe manda matar a viada e conheça do povo, tá certo, seu Sérgio? É, o senhor tá vivo, né? O senhor gosta de ver mesmo? Claro. Claro. Obrigado. Ei, deixa eu encerrar, pra não me curtar logo. Gente, me segue lá no Instagram, o pessoal da live aí. Se eu não pedi, o meu amigo cinegrafista também não pede. Segue lá no Instagram, Roberto, iso com dois iso. Roberto, R, I, Z, Z, O. Lembrando que o Z é dois vezes, o canal do YouTube também, viu? Roberto, iso com dois iso, tá certo? Sigam lá. Roberto, R, I, Z, Z, O. E vocês estão aqui presentes também, né, gente? Ó, seu Sérgio, vou tacar logo no jornal, o pessoal da live aí não pode ver, porque isso não cai. Deixa eu só esquentar aqui a mão. Isso. Olha, você não cruzou essa porra mesmo? Isso. Olha, seu Sérgio. Seu Sérgio, tenha medo não, tá? Fica mais pertinho aqui do Bruno pra passar energia positiva. Isso, vai virar um zoológico, meu show. Isso, fala assim, senhores, fala assim por aqui. Fogo? Fogo? Não tinha um pé por nada. Pode acontecer. Fogo que queima. Fogo que queima. Eu também queimo. E o Sérgio também queima. E o Sérgio também queima. Vai, vai. Agora a fogo apaga, meu filho, assim. Fogo? Fogo. Eu tenho. Eu tenho. Um fogo? Um fogo. Na roda. Vai, Bruno. Agora esse fogo apaga. Fogo apaga. Parece que tá dando certo, não. Que bonita. Fala fogo apaga. Fogo apaga. Aí, seu Sérgio, ajuda. Vai. Fogo apaga. Parece que deu certo, seu Sérgio. Fala mais uma vez, sabe? Fogo apaga. Antes de queimar, nós tá com a água. O instante apaga. Tá vendo, seu Sérgio? Olha. Agora vamos esconder o segredo. O seu Sérgio. Nada na mão. E nada no tampo. Seu Sérgio, o senhor tá vendo alguma coisa aqui na minha mão? Fica com ele. Olha, o senhor já começou a desviar. Deu o senhor conhece. Isso. Seu Sérgio. Vamos finalizar e vamos encerrar agora bonito. Viu, seu Sérgio? Gostei da presença do senhor. Tá certo? O senhor, tem filho? Tem seu Sérgio? Tem um. Isso. Aí o senhor cria, né? Ah, meu filho. O senhor que fez? Não, mas ele gravizou isso. Pô, e aí o senhor trabalhava de vigia, né? É. Aí o senhor que fez. Aí o porteiro fica a noite todinha, né? Na portaria. E o senhor abrindo, né? Não é o porteiro, não. Não é o porteiro, não. Você é o pessoal que voava. Você é o técnico em monitoramento de fluxo de pessoas. Eeeeh! Eeeeeeeeh! Sai! Eeeeh! É a sua manga! Chupa essa manga, tá vendo aí? Monitoramento de entrada de fluxo de pessoas. Como é que é? Entrando e saindo, como é? Sai, saíra! Pela portaria, né? Segure, Bruninho, dê três tapinhos em cima do casal de povo. Olha, gente, só fecha! É classe, meu sérgio! É assim, rapaz! Vai devagarzinho, vai, vai, gente, gostei do sucesso, gostei, vai, eu vou botar, é preto agora, põe aqui, põe aqui, aqui dentro, agora eu vou me esconder o segredo da mágica, ai não, já tá dentro, não tô ficando é doido. Vai botar aqui, ó, que ele está com um perninho, vai, vai lá, tem adensinho, fecha as perninhas, dê duas espatadinhas assim para frente, mas a gente não pega, olha o que é experiência, seu Sérgio, vai, seu Sérgio, faça duas vezes para trás, viu, seu Sérgio, só dois espatadinhas, ah, tem mais experiência, viu, seu Sérgio, a palma tá bom proninho, agora dê dois são espaços para frente, Seu Sérgio, o senhor tem que vir aqui para passar energias, energias de roda, tudo isso, mais um pouquinho seu Sérgio, tenha medo não, o senhor é casado há quanto tempo seu Sérgio? Há 14 anos, com uma mulher né, com uma mulher, e ela gosta muito do senhor, vocês se amam né, mas ai seu Sérgio assim com todo respeito, o senhor que gosta muito de mulher, mas quando o senhor vê assim um boi, sei lá, aqueles bombadinhos, aqueles boi machinhos, seu Sérgio, todo malhado, seu Sérgio, ficou com água na boca né, seu Sérgio, com nojo né, eu entendi. Seu Sérgio, manda um abraço para o pessoal do Tik Tok, da internet aqui, chega mais pertinho dele lá, manda um abraço, nós estamos aqui na live, quantas mil pessoas ao vivo? 20 mil pessoas ao vivo? 20 mil pessoas agora? Onlines? Ausentes? 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 E aí, vamos então? Beto, na próxima, eu quero rir, basta, eu quero rir,phatia aqui, tu hanno à O senhor gosta de tic-tac, né? Deixa eu pensar em queimar o celular. Isso. Vamos encerrar agora. Vai sair a pombinha, vai entrar o pombão finalizando e encerrando. Vai sair a pombinha branca, né, senhor Sérgio? E a pomba preta vai entrar agora, viu? Ai, bruminha, o pombão tá chegando. Ai, bruminha, o pombão vai entrar. É o rabo, é o rabo com o papacucê, porra. Bruminha, que acabe bebendo, fique nesse local, nessa posição, que agora eu vou pular e vou encerrar. Seu Sérgio, desculpa a brincadeira com o senhor, pelo amor de Deus, tá certo? Vou encerrar. Desculpa aí a demora, tá certo, gente? Lá vai o magão pra baixar da égua e pra égua aqui do baixo. Quem tá de braço cruzado? Dizem com os braços que você tem que descer pra perna. Dizem que a pessoa de braço cruzado, senhor Sérgio, tá chamando a morte, né? Espírito o quê? Maligno, né? O senhor é evangélico, é católico, espírito, um pacupeiro. Foi na igreja, né? Pois dá certo. Gente, encerrando e finalizando. Me segue lá no Instagram. Roberto Rizzo, por exemplo. Teve um vídeo que viralizou meu, senhor Sérgio. Foi um vídeo da bicicleta. Eu, no curso de gasolina, tá com dois dias, três dias que viralizou esse vídeo. Só lembranças é o nome do vídeo e cantávamos. Só lembranças. Eu empurrando a bicicleta aqui, alisando a bomba de combustível. Depois eu alisei o carro. Olhei pra trás, montei na bicicleta e fui embora. Só lembranças. Esse vídeo viralizou o país, tá certo? É que vocês olhem pra mim, né? Pensem que eu sou pouca merda. Como é que é, garoto? Não aguentei. A gasolina é do pé. A gasolina é do teu tamanho? Não! A gasolina é do teu forrói! Não! A gasolina é do teu forrói! O meu 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 forrói! Tá vindo o filho de raparinha falar palavras! Não tem pai não, nem mãe! Tem! O pai dele foi a mãe dele! Tá vindo o filho de uma época! Não vou mais nem falar! Essas crianças de hoje estão tudo sem vergonha! Deixa eu encerrar! Tá vendo como é que é um? Vai só! Vai vai! Gente! Encerrando o seu Sérgio! Desculpa a brincadeira! Viu seu Sérgio? Ei! Sua! 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 Eu também sou hétero! Suétero! Meu marido! Trabalho na rua! Não durmo na rua! Esse é o meu trabalho! É a minha profissão! Fazer chorar é fácil! Fazer sorrir! São para poucas pessoas no Brasil! Quem tem a capacidade que eu tenho de cara limpa! De chamar sua atenção! De levar alegria no seu coração! Você vai no teatro! Paga cinquenta, cem reais! Para sentir um comediante! Aqui não! Aqui você valoriza o que você achar! O artista merece! Porque nós estamos na rua! Mas não durmo na rua! Nosso patrocinador é Deus! Segundo os senhores e senhoras que estão ao meu redor! E daqui eu vou na sua consciência! Quando eu falar em dinheiro! Não corra a miserável! Porque tem pessoas que são miseráveis, seu Sérgio! Tem um amigo meu, gente! Que é tão miserável! Mas é tão miserável! Quando ele vai para o cabaré! Ele vai para a mulher dele! Para não gastar com a solta lá! Não seja assim! Ei senhora! Já vai senhora! A véia voltou! Véia miserável! A senhora era para ter morrido no ano passado de Covid! Ei irmão, porra! Não é feio! Afim de raparito! Para que você arrasou o tal! Isso! Gente! Se não tem! Eu fico triste com essas pessoas! Eu sou sincero no meu jogo! Vocês sumiram! Estão se divertindo! Estão se distraindo! Quase cinco meses de pandemia! Tá certo? Quando a pessoa fala em cinquenta centavos! Um real! Muitas pessoas cruzam o braço! Viram as cordas e vão embora! Tá certo? São pessoas que não trabalham nem o trabalho deles mesmo! Quanto mais a arte oculta! Certo? Eu tenho certeza que um jogo desse merece! Vamos começar pelo cidadão que a gente está chamando lá! Se você não tem dinheiro! Quer que puder fazer um Pix! Faz um Pix aí! Celular! 85988180058 Faz um Pix! Valoriza! Principalmente o pessoal que está em casa aí! Se puder fazer um Pix! Tá certo? 85988180050 Carlos Alberto! Dando para o meu marido! Ajudando! Fala aí! Fala isso para eles! Vou passando por aqui! Graças a Deus! Ganhei aqui cinco reais! Dez reais! Cinco reais! Aí fazer falta não! Né, patrão! Então me dê mais cinco! Vou fazer dez! Aí quebra! Obrigado, família! Vou passando por aqui! Olha! A cara do pessoal de tristeza! Puta que parede! Não acho que eu vou roubar a vida! . . . . . Se for encortado no palco, o rapaz fez isso. A senhora, o Alex, sei lá. Célular 85, 98, 85, 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 85. Pronto, agora deixa o mandão para a rua. Olha aqui, olha, são dessas pessoas conversas. Quer ver? O escadão aqui me deu 20 reais. Vai fazer falta não, né, patrão? Traficante é assim mesmo, dá um lugar de 20. É diferente dos usuários. A moça aqui ficou encheu, não dá nada. Você pode terminar o show, esse teu sanduíche vai dar um gelo. Aí só, o senhor radeu, seu Sérgio? Radeu, não tem nada. O senhor deu? Ah, deu ponta-roda. Bota a mosquitinha na dele. Isso, tem mais lá não? Pode voltar. Isso, o negócio tá boa. Isso, aí é tua mãe. Olha aqui, obrigado aqui, o cidadão aqui, graças a Deus. Obrigado, campeão. Aqui o cabeludo. Isso. Obrigado, amigo. Vamos continuar, né? Isso. Quebrou, meu filho? Quebrou? Anda boa. Alex? Tá saindo fora, Alex? Alex? Vamos chicote, passa direto pra você. Você entra na roda. Isso, o gente tá forte hoje. Olha os irmãos do Lula aí passando. Vai falar como é tudo. Paira do Lula. Pra trás. Isso, lá embaixo. É. Vai ficar lá embaixo. Alguns, homens, respira. Quebrou. 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 Aliás, eu não tô morrendo a fogar. Chegão um dia. Graças a Deus. Quantos? Dois sentados. Ah, pai. Quem deu esses dois sentados. Duas? O doceano toque pra você, seu pai. Pode sentar. Isso, você vê como é que é as coisas, né? Gente, lá vai eu, uma bachada. Alex, tá preparado mesmo? Isso. Olha que apresentação bacana que eu vou mandar pra encerrar agora pra vocês, ó. Um jornal totalmente normal. Deixa eu ver. Pronto, essa moça aqui tá com você lá na mão. Talzinha, é sua mãe? Sua tia, vem da casa também. Tem que casada, solteira, sapatrão, né? Isso. Ah, não, é casada. Cadê o marido? Tá trabalhando, né? E você aqui, né? Tá, o cão que confia. Não é brasileira? É argentina, colombiana? Colombiana, pronto. Bem-vindo ao Brasil, tá gostando? Já foi assaltada? É perigoso. Alex, você entende o ponto que é legal? Tem, né? Sim? Alex curava o jornal pra mim. Calma, calma. Calma, calma. Tem essas coisas lá na Colômbia? Tem. Tá queimando. Isso aí, pessoal. Tá ventando com o corpo. Tá ventando bastante. Você dois, três minutinhos. Tá certo? A mão você vem aqui. Tá levo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Deixa eu ver se tem um jornal aqui pra se tomar na bolsa. Isso. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Isso. Não mexe, cara, hein? O vento tá forte. Abaixar um pouquinho. É. Isso. Não mexe, cara. Isso. Que foi isso, mulher? Joga o menor. Joga o menor. Joga o menor. Joga o menor. Segura o menor. Vamos lá. Ele cheia de treino. Joga o menor. Isso. O senhor se assusta, o senhor se assusta, né? É. O senhor se assusta, o pessoal pode pensar que o senhor é gay. O senhor não é da Colômbia, não, senhor Sérgio? Não. 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 Vai. Pronto. Agora deu certo. Deu certo? Gente. Mais outro pedaço. O cara, hein? Não mexe. Isso. É só confiar em Deus. Isso. Não mexe. Deixa eu chegar mais pertinho. Isso. Já foi, cara. Joga o menor. Joga o menor. Tem que ser mais rio, cara. Tem que ser mais rio, cara. Tem que ser mais rio. Bora. Segura. Segura, sua baitura. Segura. Não mexe na praça. Basta. Perto dela. Perto dela. Gente. Fazer com a moça é legal. Vivo. Fazer com a moça. Sem pena e sem dó. Merece um aplauso pela coragem. Um aplaudir. Obrigado. Muitas graças. Segura aí. Segura aí. Agora consegue. Agora consegue. Seu sérgio. Isso. Aqui. Mostra o seu sérgio. Mostra o seu sérgio. Segura o seu sérgio. Segura. Segura. Se não dou na piranha. Seu sérgio. Acessível. Se não tem medo. Pode confiar. Se viu aí que eu não errei na mão da moça. Mas na sua mão é outra coisa. Seu sérgio. 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 Ó, não fica parado, ó, ó, passa assim pra ver se ele para, isso, assim, como se fosse assim, está acudindo um estal, soltando a roda, isso, vai, vai, mostra ele lá, mostra, você já tá aí, gente boa, gente, galera, segue lá no Instagram, Roberto, isso, um com beizinho, Roberto, R, Falei pro pessoal me seguir, seu Sérgio, assim, com o pessoal que pence-se bem, por isso, o Twitter, Asia, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8,9, 8 e 10, 9, 10, Pronto, fofoquei, Roberto Rizzo no YouTube, né? Pronto, seu Sérgio, deu certo agora. Vira só o jornal um pouquinho assim, seu Sérgio, é o contrário assim. Não, é bom, já não. A galera tá forte mesmo, seu Sérgio. Forte é a chibatada, senhor. Eu gravo vídeos pra internet, esses vídeos em curto de 15, 30 segundos, tá certo? Vão lá no meu Instagram, Roberto Rizzo, muito massa pra você curtir e se divertir no meu Instagram, tá certo? E assim que eu cortar o jornal, vamos fazer o seguinte. Pronto, e o pessoal fala, tem que sair pra mim. Oito, cinco, sei lá. Primeiro pedaço, seu Sérgio. Joga o menor, tu viu aí, seu Sérgio, onde foi feito. Tu viu aí, seu Sérgio? Pegou não, não pegou não, seu Sérgio. Isso, isso, vamos até do outro lado mesmo. Isso, segura o maior, seu Sérgio, segura o maior. Segura o maior, seu Sérgio, excelente. Alex, bote o ar aí, bote o ar, bote. Vamos fazer o seguinte, seu Sérgio. Vamos fazer o seguinte. Agora o senhor pula aqui. Isso. Ele pula. Vamos terminar de morrer. Vamos fazer o seguinte, Alex. Vamos pular 9-2 no meio desse aro. O seu Sérgio vai dar uma palavrinha com o pessoal ali na internet. Fala, seu Sérgio. Aí tu vai pular? É ele, isso. Fala com o pessoal aí. Fala o seu Instagram, seu Sérgio. É isso aí, pessoal. Vamos fazer o show de humor aqui, né, com o Alberto Rizzo. Linteza humor. Olha a ponteza. Segue o Linteza. Linteza humor. Linteza humor. Se galera é um artista, como é humorista. Isso. Eu vou encerrando isso por aqui, pessoal. Já deixando aí um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Vamos aplaudir.